Um vídeo mostra o candidato a deputado federal e apoiador de Bolsonaro, Jackson Vilar, do Republicanos, acusando o ex-presidente Lula de supostamente usar o avião mais caro do mundo para realizar suas viagens. Será que a acusação faz algum sentido? Uma publicação que circula em redes sociais usa imagens e recortes de discursos de diferentes viagens de Lula ao Nordeste em 2022 para criar a narrativa falsa de que o candidato alugou o avião mais caro do mundo para fazer uma viagem de São Paulo a Paraíba ao custo de R$ 1 milhão. O petista, de fato, esteve em Campina Grande, na Paraíba, no dia 2 de agosto deste ano. Em nota encaminhada à comprova, a assessoria de imprensa de Lula informou que ele saiu de Brasília para a cidade paraibana em viagem de avião. No dia seguinte, Lula foi para Terezina. Não houve resposta sobre quanto o PT pagou por cada deslocamento sobre a justificativa de que as informações são publicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Não há no portal do TSE informações atualizadas sobre gastos do partido com o fretamento de aeronaves no mês de agosto. Nas informações disponíveis, todo o gasto do PT em 2022 com essa categoria soma R$ 987 mil. Para o comprova, o conteúdo é falso ou sofreu edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.